Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Bom dia, boa noite, né? Depende de que horário que você tá vendo. Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça do Meu Coração. Tô aqui na minha cozinha, separando alguns ovos, né? E eu resolvi conversar com vocês sobre esse tema aí que vocês já viram. Ovo, ovos pra consumo e ovos férteis. O que vale mais pra você? Hoje a gente tá com uma dificuldade, né? Devido a pandemia mundial, né? De vender alguns produtos nossos. Porém, tem crescido muito o número de pessoas que querem investir em criação, principalmente de galinha. Então fica difícil, às vezes, as pessoas conseguirem algumas raças ou conseguir a simples galinha caipira. Ou a pessoa já tem a galinha e essa galinha não tá botando mais. Ou que é uma cor bonita, que é uma mistura diferente, né? E vocês sabem, ou quem não sabe, eu tenho mais de 200 galinhas. Dentre elas, caipiras, caipira com brama, que ficou uma mistura muito boa. Tem o carejó, tem o pescoço pelado, tem galinha pé duro, tem galinha canela preta. E tem alguma galinha, tem uma galinha nanica, que é uma galinha caipira gordinha, um pouco menor. Tem o isabral, tem o embrapa. Então, existem algumas baias minhas que são preparadas pra enxertar esses ovos. Então, ao invés de consumo, eu posso vender eles também como ovos férteis. Você já pensou nisso? Pensei. Você já pensou em vender ovos férteis? A gente só pensa em comprar. Como aqui eu já vou falando pra vocês que eu vou comprar ovos de Rhode Island e de Americano. Se Deus quiser, a gente tá fechando aí uma informação, uma parceria, de comprar esses ovos. Eu tenho a minha chocadeira, que tá ali a pleno vapor, graças a Deus. Dia 28 já vai ter o nascimento das crianças aí, se Deus quiser. E lembrando que, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma moral, compartilha, deixe seu like. Isso é muito importante. Eu preciso de você, eu preciso da sua confirmação aí, porque eu quero viver disso. Eu moro na cidade, na cidade de Rio das Ostras. E meu sonho é morar aqui no distrito mesmo, em Cantagalo. E pra isso, eu preciso guardar um dinheirinho pra poder comprar uma terra, né? Então, aqui eu vou separar, vou mostrar pra vocês o que é ovo de consumo e o que é ovo pra férteis. Por quê? As baias preparadas, elas têm 5 galinhas e 1 galo. Ali é assertivo pra que eu consiga encher esses ovos. Cada galo enche ovos de até 7 galinhas. 7 galinhas pra 1 galo. Pra isso, eu fiz baias duplex ou baias separadas com as raças e é o padrão que eu preciso levantar. Eu tô seguindo o padrão de galinhas caipiras maiores, galinhas com colorações diferentes. Pra que a gente consiga aí, se a pessoa quiser ovos, vai ter ovos. E no final da postura vai ter um peso bem bacana pra consumo e pra venda. Galinha caipira é um ótimo investimento pra você também vender pra baias. Isso é outra coisa que a gente vai conversar, certo? Então, eu vou te mostrar os ovos da coleta de hoje, graças a Deus. E de ontem, né? Eu vou deixando a cestinha. E a gente vai colocando. Tô coletando mais ou menos uma dúzia e meia por dia. Ainda eu tenho em média 24 isabral. E ali em cada baia dupla, mais umas 10, vamos dizer, umas 35 galinhas na fase de postura. Mas não é todo dia que a gente consegue coletar 100%. A média aí de 70% de galinha, né? Que em fase de postura que põe, ou seja, se você tiver 100 galinhas, 70 ovos. Tá bom? Não tem... Pelo menos a gente não conhece, né? Fala a gente, nós criadores. Que a gente conversa muito aí nos grupos. E também pesquiso muito no YouTube. Que a gente aprende, né? Eu venho aprendendo assim. E por isso que eu passo por vocês aqui a minha visão. No caso, essa é a minha visão como criadora. Tô mais de um ano e meio nesse ramo, né? E tô aprendendo ainda. É um constante aprendizado. Aqui eu vou mostrar pra vocês como eu separo, quais vão pra consumo e quais são ovos galados, né? Eu já expliquei pra vocês como que eu faço essa diferença. Através das baias. Em breve vou ter um cronograma específico pra isso. E vou mostrar pra vocês também. Tá? Pra ficar mais visível, vou fazer dessa forma duas colmeias aqui pra vocês. Duas colmeias. Não sei como é que vocês chamam isso. Vou separar ovos pra consumo e ovos galados. Tá bom? Como eu conheço minhas galinhas, eu já sei de onde vem cada ovinho desse aqui. Tá bom? Então aqui o primeiro aqui, ó. A gente vai olhar... Independente de ser ovos pra consumo ou galado, você vai olhar todo o ovo. Se não tem nenhuma rachadura, nenhuma imperfeição. Às vezes a galinha põe, trinca, né? Então esse ovo não pode nem pra postura e nem pra ser galado, tá bom? Caso ocorra, a gente tem que retirar. Esses aqui também são de galinha caipira numa baia de assertividade, né? De 5 a 7 galinhas. Esse aqui já é de isabrão. Essa baia tá com 24 galinhas pra 1 galo caipirão. Esse também é daquela baia. Caipira, esse, esse, isabrão, caipira, caipira. Pra mim eu já vou separando, isabrão, que na hora pra levar pra entrega já vai tudo separadinho. Isa, caipira. Tô fazendo um pouco rápido, né? Porque eu quero que vocês vejam tudo. Porém, a gente já tem... Se tiver muito quebrado lá, eu já nem trago pra casa. Já descarto lá mesmo. Ovos quebrados, rachados, não são pra consumo, tá, gente? Ele deve ser descartado pra evitar qualquer contaminação, né? Tanto pra os clientes, tanto pra gente, né? A gente não vai consumir uma coisa que não tá bom. Aqui eu vou desabrar o cálcio. O cálcio que eu uso aqui pra elas é a farinha de cálcio. Que eu já ensinei pra vocês aqui. Vou botar na descrição. Que nada mais é do que a casca do ovo batido. Depois eu vou refazer pra vocês um vídeo aí fazendo a minha mistura da ração, usando o cálcio. E na alimentação delas. Olha o tamanho desse ovo, galera. Ó, natural. Não uso nada mais do que farinha de cálcio, que eu mesma faço. A ração que vocês já conhecem. O milho picado, que eu mesmo pico. Esse aqui. É isabrão, início de postura. Esse aqui. Caipira, isabrão. Quase um ovo de chocolate. Caipira. Isa. Gente, olha isso. Olha isso. Se a gente tava achando o isabrão grande, vamos botar aqui lado a lado. Olha isso. Estão vendo isso? Olha o tamanho. Olha o tamanho desse ovo. Esse aqui é caipira. Essa galinha chorou pra botar, hein? Esse aqui é um ovo com duas gemas. Com certeza, ó. Uma aqui, ó. E outra aqui. Depois eu vou tentar pesá-lo pra ver. Esse aqui não vai pra venda. Nem pra consumo. E eu também não colocaria pra chocar, né, gente? Vamos deixar aqui separadinho. Depois eu mesma vou comer. Vou dizer pra vocês se realmente tinha duas gemas. Aqui isabrão. Caipira. As caipiras estão arrasando na postura. Vamos adiantar aqui mais uma. No caso, as que estão na chocadeira estão com bastante taxa de preenchimento. Não sei como é que vocês chamam aí. Espero que esteja uma boa eclosão. É a primeira vez, né? E esses aqui foram pra venda, né? Que eu vou levar daqui a pouco. Mais um. Quase 30, hein? Ó, esse aqui, ó. Passei o dedo. Já achei uma ranhura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês na chocadeira. E eu vou escopar aqui. Se vocês conseguirem ver. Ele tem um... No ovoscópio não apareceu bem. No ovoscópio não mostra. Porém, aqui... Ó, tem uma rachadura. Ó, agora mostrou legal. Uma rachadura aqui. Então, esse também não vai pra venda. Vai pra descarte. Então, aqui ficou dois, quatro, seis, oito, nove. Pra venda. Pra consumo, perdão. E esse aqui pra venda... Como ovo galado. Tá bom, meus amigos? Então, aqui eu vou embrulhar. Como vocês já conhecem, né? Eu embrulho em doze. E passo o... Como é que chama isso aqui, gente? Algodão, né? No caso, barbante. Aqui estão os de pata. Alvos de pata. Já tem um vídeo também falando aqui sobre alvos de pata. Questão da proteína. A bolsinha tá preenchida aqui. A bolsinha tá cheia. Vocês conseguem ver. Bolsinha virada pra cima. Bom, já fiz a viragem delas aqui. Então, agora vamos levar uma dúzia, duas, vinte e quatro. E aqui eu usei o plástico bolha da chocadeira, ó. Tem dois ovos aqui. Então, no caso, eu vou levar vinte e seis, certo? Os outros aqui eu vou separar pra venda amanhã. E vamos lá. Ali são de pata, também estão disponíveis. Dois e cinquenta cada um. Aqui tá saindo dois reais cada um.